Oi, oi! Boa noite! Já tem alguém por aí? Paulinho! E aí, como é que tá a sexta por aí? O sextou? Semana passada a gente fez a nossa live às 10 da noite com o Paulinho que já tá aqui e eu curti tanto esse horário e a gente se divertiu tanto também fazendo a live que eu pensei, sexta que vem eu vou querer fazer uma de novo nesse horário, porque é muito bom. É meio aquela coisa assim de início de fim de semana, né? A gente já tá em outro astral e aí é sempre bom dar uma relaxada e curtir uma sexta de um papo mais leve e diferente. Mas olhem só a ironia do destino, né? Desde ontem, quando eu anunciei aqui no meu feed de quem eram os meus convidados nessa live de sexta-feira, eu recebi muitos, muitos comentários. Quem me acompanha aqui deve ter visto. E antes de chamar os dois, esse casal querido que eu quero receber hoje aqui, eu quero fazer um comentário em relação a esse post e os comentários. Isso, mandem coraçõezinhos, porque aí a galera vai nos vendo aqui na live. Todos esses comentários que trazem esse ódio, essa raiva, esse rancor, né? Esses motivos de, enfim, de manifestação que eu considero que não acrescentam em nada, sinceramente, eu não dou muita importância, sabe? Muitas pessoas me questionaram, me perguntaram, pô, tu vai fazer uma live, né? Uma pessoa que gera tanta polêmica e tal. E eu não tenho essa preocupação. Eu sou jornalista por formação. Trabalhei durante muitos anos num veículo de comunicação aberto, que é a televisão, entrevistando tudo que é tipo de gente. Muitos de vocês talvez me conheçam pelo entretenimento, mas eu trabalhei no Hard News também, entrevistei muita gente de várias áreas de política, polícia, empresários, pessoas envolvidas em situações especiais que a gente conta nos noticiários. E sempre me agradou muito a oportunidade de falar com as pessoas e conhecer pessoas. Então, não me desmotiva em nada, pelo contrário, o comentário de ódio não acrescenta em nada pra mim, mas me faz chamar atenção pra uma outra coisa que aí sim é muito importante pra mim. O quanto a gente ainda pode ter esperança naqueles comentários que chegam cheios de bom senso e respeito. Porque a gente sabe que figuras polêmicas atraem comentários positivos e negativos e tá tudo bem. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, né? As pessoas podem ter as suas opiniões e assim por diante. Mas é muito bacana quando a gente vê as pessoas se manifestando, mesmo que discordando, com muito respeito. E aí eu fico extremamente lisonjeada de ter esse tipo de seguidor por aqui. E fico feliz porque a busca pelo equilíbrio, ela é composta exatamente disso, né? Da oportunidade de também ouvir o diferente e de saber a opinião do outro e assim por diante. Agora, eu falei de ironia porque apesar de todos esses comentários de ódio que não, não me chamam atenção, mas eu fiz questão de vir aqui pra ressaltar os de bom senso que sim, me agregam e muito, o nosso assunto de hoje nessa live não tem absolutamente nada a ver com ódio, apesar de talvez até ele virar pauta durante o assunto. Mas a nossa conversa é sobre amor. E foi por isso que eu escolhi um casal de figuras públicas do Rio Grande do Sul que muita gente conhece, que atuam em áreas completamente distintas, mas em algum momento da vida se encontraram e fizeram uma família. Então eu pensei, pô, vamos entender um pouco mais disso, né? Vamos saber como é que é essa relação desse casal, como é que aconteceu esse encontro. Eu tô falando aqui com vocês e já tô procurando aqui, tá? Mandem solicitação pra mim! Esse casal de hoje, que vocês sabem bem que eu convidei, Manuela Dávila e o Duca Lendeker, eu nem sei há quanto tempo já que eles estão juntos, vai fazer parte do nosso papo aqui. Mas são figuras extremamente representativas dentro do que fazem, né? E com certeza essa oportunidade de conversar e saber como a história deles pode ser, sim, inspiradora e pode trazer muitas coisas que a gente não sabe. Ó o casal aí! Oi! Bem-vindos! Como é que vocês estão? Oi, Rodaica! Que saudade! Duca, qual que é? A gente deu conta que é a primeira entrevista que a gente dá junto, então a gente não sabe se portar muito bem. Na vida, na nossa vida é a primeira vez que a gente aparece junto dando uma entrevista. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu ia perguntar isso pra vocês porque uma das minhas motivações de fazer essa reunião aqui do casal e transformar isso num papo foi porque eu nunca vi vocês dando uma entrevista juntos. É, e eu comentei essa semana com a Manuela na hora de fazer o convite que desde a época da televisão, porque assim, muitas oportunidades eu tive com o Duca na televisão. Pô, Duca, nem vamos revelar na cidade aqui, né? A gente tava lembrando que o último programa teu na RBS o Duca participou. O Duca participou. E ele participou do segundo mistura também. O segundo sábado de mistura a gente fez aquele programa lindo lá na biblioteca, lembra? Que foi maravilhoso. É, e então assim, com o Duca em muitos momentos da carreira dele, né? Nos momentos incríveis, nos momentos difíceis, a gente sempre esteve junto. Mas eu nunca estive junto com os dois numa entrevista. E não me lembrava de ter a gente também. Então tá lindo. Então temos um momento novíssimo por aqui. Eu tô morrendo de medo de ficar falando e não deixar ele falar e inventarem um termo de mulheres que não deixam homens falar. É bom porque assim, a gente já tá fraco de polêmica. Tudo que a gente puder inventar mais pra, né? Causar esse alvoroço. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês antes de começar. Eu tô mantendo os comentários ativos aqui. Tudo bem por vocês? De repente a gente tira porque vocês ficam prestando atenção no que o povo tá falando e não desenrola bem. Como é que faz? Olha, se eu não tô enxergando os comentários, o Duca não dá. Então eu tenho uma notícia, eu também não tô. Tá, o celular tá bem longe. Tá. Como tu achar melhor, Rodaida? Tá, vamos deixando aqui. Se começar a tapar muito, de repente eu tiro. Mas enfim, tá, vambora. Deixa eu começar pelo começo, então. Primeiro agradecer a presença de vocês aqui. Dizer que pra mim é muito bacana numa sexta-feira ter a oportunidade de bater um papo legal assim. Porque a gente tá todo mundo nesse período difícil, né? De tanta crise, todo mundo em casa. E aí a gente fica nessa coisa também de viver as relações mais intensamente, todo mundo em casa. E eu tenho visto muito aqui comentários de casais do quanto às vezes é difícil manter a relação assim numa tranquilidade, quando a convivência fica tão intensa. mas eu sei que vocês estão juntos há quantos anos? Oito. Oito anos. E eu lembrei hoje que lá no início da relação de vocês, eu lembro que eu e o Alexandre encontramos o Duca, se eu não me engano, em algum evento esportivo dos guris. E o Duca comentou, pô, vocês veem, eu tô sempre viajando, essa vida corrida. E fui logo arrumar uma namorada que também tá sempre viajando, essa vida corrida. Nossa, aquela época era horrível, porque eu ficava em Brasília. Tava em Brasília ainda. Exatamente. Só que eu ficava em Brasília, segunda, terça, quarta e quinta. Eu chegava e o Duca saía pra fazer show. E o Duca ia fazer show. Quinta, sexta e sábado. E aí eu me lembro de ter dito pra ele, tem uma grande chance de dar certo então, Duca. Porque, né? Mas eu seguia ele. Eu viajava atrás dele. É. Mas deixa eu falar que antes de começar, a gente tava te vendo falar aqui, tava te elogiando. A gente é teu fã. Tu é uma excelente jornalista. E, claro, se transformou numa amiga, mas é uma excelente jornalista, uma pessoa batalhadora. Então, assim, a gente gosta muito de ti. A gente tava falando bem pelas costas. É, de toda a corda. É recíproco. Eu fico feliz e é recíproco. Eu tô sempre acompanhando vocês por aqui também. E tô feliz de poder, a gente ter essa primeira oportunidade juntos, assim, através de uma entrevista. porque conhecer um pouco do casal é diferente de conhecer as duas figuras públicas que já são muito conhecidas. E, inclusive, a gente pode começar falando o seguinte. Com certeza, antes de vocês terem esse encontro de casal, a Manuela já deveria conhecer o Duca Lendecker músico e o Duca já deveria conhecer a Manuela política. Como é que era essa percepção de você sobre a outra figura antes de serem casal? O Duca... Eu vou começar eu. O Duca é 11 anos mais velho que eu. Então, quando o cidadão estourou, aí na década de 90, era a minha adolescência, né? Na época de carona. Até o deboche do Duca, porque eu ficava gravando de noite, sabe? Na Atlântida. Quando dava com fita, e aí dava aquele... Atlântida no meio. A gente odeia você. Guria, eu tenho uma história igual. Eu vivia isso também. E eu fui num show em 94, do Duca, no Cassino. Eu morava em Rio Grande nessa época. Então, assim, eu tinha essa coisa e, enfim, né? Acompanhava a carreira dele, assim, em várias fases, mas tem uma coisa incrível entre nós. A gente nunca tinha se encontrado. Nunca? Em Porto Alegre. Tu acredita? Tipo, pessoalmente, nunca tinham se visto. Nunca. Nunca. Assim, a gente... Porto Alegre encontra todo mundo, né, Duca? É, eu acho que tem muita... A Manu sempre foi muito ligada, também, a cultura e tudo mais, assim. Mas eu nunca tinha encontrado com ela também. E aí nunca coincidiu. A gente só foi se encontrar depois que a gente... Quando a gente foi ter realmente algum interesse. Sim. Tá, mas assim, ó. A Manu já te conhecia, então, como artista, né? Tinha essa relação com a banda que todos nós da nossa geração tivemos naquele período. Mas tu já conhecia ela como figura pública também, mesmo não tendo visto pessoalmente. Sim, claro. eu conhecia, acompanhava, né? Imagina, ela já tinha uma carreira bem sólida, né? Sim. Quando eu conheci ela, ela era deputada federal, ela já tinha tido outro mandato de federal, já tinha tido de vereadora, já tinha concorrido a prefeita, né? Então, ela tinha... Eu obrigatória a muito... Tu já tinha votado nela? Eu não ligava a conhecer. Fala que tu me encantou na internet que eu não era candidata. Eu não ligava a conhecer ela porque tinha, né? Tem eleição, a gente tem que saber em quem votar, tem que pesquisar bem todo mundo. Sim. Mas aí eu tinha me separado, né? Fiquei... Tava com o Guilherme, tinha ficado com o Guilherme e aí mandei uma mensagem para o Manu, nada a ver. Mandei uma mensagem assim, meio normal. Ah! Só de dizer que eu admirava ela e tal. Era bem no período da campanha, né? Política. Aí, olha a história, Rodaica. É. A gente na campanha, sempre tem uma equipe que dá uma limpada na caixa, no Facebook. Sim. Sim, imagina a loucura. É, muita coisa, sim. E aí a jornalista que trabalhava comigo respondeu, obrigada pro Duca. E eu sou orca horic, né? Então, assim, as pessoas que trabalham comigo estão me assistindo, obrigada, Grisa. É muito chato, mas assim, eu fico de madrugada, eu durmo pouco, revisando. Aí eu chego numa madrugada no meu Face e olho, assim, como assim que a pessoa respondeu obrigada pro Duca Lendekker? A pessoa tem que responder. Como é que não me aproveita essa chance? Não é isso, boy. Aí eu respondi, assim, nossa, eu também. Tipo, assim, pô, vamos valorizar. Eu acho que foi mais que isso. Uma foto desses, a gente tem que ter, né? Uau! Aí ele achou que eu tava dando bola pra ele. Não, porque eu acho que não ficou. Como ela ficou, assim, um pouco, pensando que não tinha sido correta a resposta, que mereci mais atenção, ela fez uma cartinha daí. Aí eu achei estranho ter respondido aquilo e depois vir com toda essa atenção, né? Mas é porque, assim, tem que valorizar a pessoa, né? Uma artista legal e tal. Aí a gente começou a falar, né? Aí a gente começou a conversar. Eu tava bem no auge da turnê do Pouca Rugal, então eu viajava também muito. E ela também tava em campanha e na época foi pelo Twitter, né? Não foi? É, na verdade, tu me encantou pelo Face, né? Sim, mas eu não uso o Face. Eu adoto o que é. Só pra cantar, a gente ficava falando pelo Twitter, né? Mas que não deu certo, né? O mês não deu certo, não chegou nela, não sabe, né? Mas aí era uma época que eu tava começando... Pô, já fazem quase 10 anos, então as redes sociais eram diferentes também. Sim. Fala meio que no início do Twitter, né? E daí a gente, através das directs, não existia o WhatsApp, né? Não. Não existia o WhatsApp, então a gente usava esses... Existia, sim, acho que como coisa secundária. Mas acho que não. Acho que a gente usava essas plataformas, essas, como é que chama? Essas redes... Essas redes. Pra ficar mensagens privadas, né? Que não tinha o WhatsApp. E aí a gente começou a se parar... Nós dois estávamos separando juntos. É, e estávamos separando juntos. Quer dizer, separados, mas... É. E aí a gente se apaixonou pela internet. A gente se apaixonou... Ah, que se apaixonaram antes do primeiro encontro. Sim. Gente, é muito moderno isso, né? Demorou muito pra gente se encontrar. A gente não tinha tempo de se encontrar. A gente não conseguia se encontrar. Então a gente estava sempre viajando, eu ficava de madrugada, eu não usava foto, assim. E ela também, assim, de madrugada, uma, duas, três da manhã, a gente falando sem parar, falando sem parar. Mas o Duca é muito radical, porque aí a gente saiu, começou a primeira... A gente saiu, assim, uma vez. Na segunda, eu já fui no show do Pocahobogal com a minha sogra, que virou minha sogra. Sim. Já fazia parte da família. Não, segundo encontro. Segundo encontro, já tinha a Dália e a Viúva do Cal, a Lemoa, tudo junto. Aham. Já os melhores amigos. Tá, mas peraí, não passa pro segundo encontro. Me conta o primeiro. Eu quero saber o primeiro encontro. Ah, não. O primeiro, na verdade, eu peguei, despeguei de carro, né? E a gente ficou passeando de carro. Primeiro a gente só conversou. Só conversou. Ficou passeando de carro pra se conhecer. Não teve nenhum beijo, assim, não aconteceu nada. Não, a gente saiu a primeira vez dia 7 de setembro. Agora o Duca vai ficar louco, o Duca odeia minha memória, que eu lembro tudo. A gente saiu dia 7 de setembro e a gente começou a namorar dia 19 de setembro. Mas aí foi uma coisa também... Começou a namorar, ficou a primeira vez, né? Sim, sim. Uma coisa de uns 10 anos que eu não conjugava o verbo ficar. Mas ela se apaixonou por mim mesmo porque eu, na verdade, falei que ela não podia mais ficar com ela porque eu tinha que fazer o quê mesmo? E ficar com o Alemão. E ficar com o Luciano. É, a gente saiu a primeira vez pra dar uma volta e ele perguntou qual era o lugar que eu mais gostava de Porto Alegre. Eu levei ele lá no Belém Novo, numa prainha que eu amo lá no Belém Novo. Ele dirigindo, né? Porque eu não dirigia. E aí ele falou, tá, mas agora acabou o meu tempo que eu tenho que tocar com o meu irmão, com o Alemão. Eu fui tocar com o Alemão e não quero mais saber de falar. Prioridades, né, Duca? Prioridades. É, é. É, prioridades naquele momento. Mas, mas... Bom, aí esse primeiro encontro aconteceu isso, mas daí já rolou, assim, a paixão virtual continuou firme no encontro ali. Ou teve alguma decepção, ou teve algum... Tô ouvindo, tô ouvindo agora eu. Obrigada. Pô, eu tô falando bastante. O Bolico, meu perguntor, disse que eu não ia conseguir falar nada. Não, eu tô deixando... Imagina com duas! Porque eu tô deixando ele falar porque eu tô morrendo de medo que a live seja o marco do fim da quarentena em paz. Tipo assim. Mas aquele dia que eu vou rodar e que você não deixou falar. Então eu tô, assim, super focado em deixar ele falar. Pronto. Eu tô deixando pra falar que a nossa quarentena tá muito legal. A gente, o nosso isolamento tá muito legal. A gente se dá muito bem. A gente tem uma família que a gente ama ficar e ama conviver. Então o Gui, agora o Gui tá com a Laura ali no quarto porque ela não dormiu. Primeira noite que ela não dormiu foi hoje. Aí a gente falou, Gui, tu vai ter que segurar a onda pra Laurinha pra gente começar com a rodar. Aí ela falou, tudo bem, deixa comigo. Ele não quer falar tudo, ele encontra. Não, mas o meu encontro... É, tá enrolando, mas eu tô aqui agora. Tá enrolando, ele não quer dizer que você tá apaixonada ou não. Isso é que duas pessoas que se conhecem tanto sem se conhecer é bem complexo, eu acho, né? Ela devia ter toda uma imagem minha e eu toda uma imagem dela que quando se encontra de verdade é muito estranho, sabe? É muito estranho. Então acho que teve uma estranheza também, sabe? Claro, normal. É assim que a pessoa é, né? De verdade, né? Mas aí, Rodaica, no segundo encontro apareceu o amor da minha vida, o Guilherme. O Duca jogou muito baixo comigo. Eu entrei no carro e entre os dois bambos tinha uma cabecinha. Ai, gente! Aí o Gui falou mal do meu perfume. O Gui coitadinho ficou assim e o Duca... Nossa, ela botou muito perfume, né? Eu falei mesmo. Aí ele assim... Aí eu me apaixonei pelo Gui. Aí eu falei pra você. E agora? O que vai ter de mim? Ou seja, ele foi estrategista, né? Ele levou o que ele tinha de melhor pra te conquistar de largada. Aí começou essa convivência que é muito legal, que é a convivência de muita... Já vinha muita conversa, né? Sim. E a gente se encontrou e a gente começou a ir tomar café e começou a... Enfim, a gente fica conversando também. Nós somos dois tagarelas, né? Ela é mais tagarela que eu, mas eu sou bastante tagarela também. E gosto muito de falar sobre todos os assuntos, né? Tem. Então, assim, a gente tem muito papo. A gente fica falando horas e horas e horas e aquilo daí vira uma coisa natural. Tu não quer te separar da pessoa. Tu não quer... Tu quer ficar com a pessoa porque o papo é muito. Mas eu lembro muito do que dizia um negócio no início que era assim... Eu nunca vou esquecer de dois diálogos, assim. Teve um que ele falou... Eu perguntei... Uma besteira. Eu acho que eu ia fazer um negócio. Eu falei, tu gosta de coco? E aí o Duca parou e falou, vai ter um dia que tu vai saber tudo que eu gosto, né? Porque a gente não sabe as coisas um do outro. Claro. É uma descoberta. Quando começa uma relação... Vamos aproveitar... A pessoa não sabe coisas básicas da vida. Entende, Modaica? Verdade. As coisas básicas. A pessoa... Coisas básicas da vida. Pra mim, é o marco disso, sabe? Sim. Não conhecer e depois... E aí ele falou... E depois eu me lembro de uma outra conversa que ele falou. Existe uma hora que a gente entra em velocidade de cruzeiro. Né? Que é assim... O início é muito difícil arrumar o barco mesmo. Porque... É confusão. No nosso caso, nós dois vínhamos, assim, de momentos muito fragilizados da vida. É muito diferente, né? Tu viveu essa experiência. Eu... Viver com uma pessoa que tem um filho pra uma pessoa que não tem um filho é muito diferente. Porque as pessoas que não têm filhos, as relações são o centro da vida delas. Né? Exato. E é muito difícil tu ter uma relação com alguém quando tu não tem um filho que tu não é o centro da vida da pessoa. É muito louco. Né? Assim, pra quem tá acostumado com... Né? Porque as pessoas se apaixonam. E quando elas se apaixonam, um vira o centro da vida. Ah, que lindo! É tudo tu, tudo tu. E a nossa vida sempre foi tudo gui. Desde o início, né? Ah, não. Mas a gente tem que buscar alguém na escola. Ah, não. Mas tem que não sei o quê. Ah, hoje... Hoje era tudo em torno disso. O tempo que sobrava, que já era pouco, era em torno disso, né? O gui muito pequeno. Então, assim... Foi... Mas a gente entrou em velocidade cruzeiro, né? É, a gente tá em velocidade cruzeiro. Mas o nosso cruzeiro, ele é... Não, ele é cheio de tempestades. De turbulências. De tudo. E pelo menos, eu não sei que tu gosta de cruz. É, gosta, gosta. Agora, esse período da descoberta, das relações novas, eu acho que ele é muito prazeroso também, né? Porque ele vai trazendo... Ele vai trazendo novidades em relação à personalidade da pessoa. Depois, as novidades, quando tá no cruzeiro, elas são em relação às vivências da pessoa que tu não tá acompanhando. Mas descobrir a personalidade também é uma coisa apaixonante, né? Eu acho que vai intensificando muito o laço e vai nos moldando também aquela pessoa. Exato. E é isso que tu falou agora, né? Eu acho que é muito bonito também, muito importante. Assim, a pessoa, a gente nunca é o mesmo. A gente sempre vai se transformando o tempo todo, né? Sim, o tempo todo. E aí, juntos, a gente vai construindo essas outras pessoas que vão se tornando as pessoas da relação, né? Exato. E a Malu, ela tem uma qualidade, uma virtude que eu acho muito legal que é justamente de ser uma pessoa que se transforma. Ela tá sempre se transformando. Ela tá sempre melhorando, né? Eu acho que tu tá sempre melhorando, eu acho. Que bom! A pessoa só achasse que ela tá piorando. É, você vai ser melhorando. Isso é muito difícil. É muito difícil. Isso. Normalmente, as pessoas, elas são meio que presas. Se acomodam. E ela tem uma capacidade muito grande de transformar e de melhorar. Literalmente, melhorar. E isso é muito bom. E eu acho que a gente tem uma coisa que também não é muito comum, que é a nossa relação é cheia de coisas muito intensas, né? Então, assim, normalmente, as pessoas, elas namoram, elas se relacionam, a vida delas é uma rotina ali. A nossa, não. A nossa, assim, bom, a gente tem toda a coisa primeiro do Gui, dessa coisa de adaptação. Depois tem toda a coisa do alemão, né? Depois tem toda a coisa vem a Laura, né? Vem campanha, né? Assim, são coisas muito, muito drásticas, assim, né? E tem toda uma força externa também que sobrecai sobre a relação de vocês, né? Que é inerente à vontade de aprender a conviver, né? É, eu vim de uma, eu venho de um mundo oposto ao da Manu, né? Completamente oposto. Isso era uma coisa que eu tinha aqui na minha pauta muito pra falar com vocês, porque são universos muito diferentes. Muito. Porém, o que eu percebo, analisando de fora o casal, é que tem que ter um encontro, digamos assim, eu não digo de ideologia, porque eu acho que isso é uma coisa, assim, é muito particular e também faz muito parte da construção do trajeto profissional e emocional de cada um. Mas tem que existir uma percepção muito semelhante no sentido do que tu deseja pra vida como um todo, né? Qual é o teu desejo para as pessoas, para os teus próprios filhos, né? Pra essa vida em sociedade. Então, essa semelhança vocês tiveram que ter, senão seria muito difícil lidar, né? Tipo, a Manu lidar com o cara que é artista, que faz música, né? Que usa da sua sensibilidade, do seu carisma, do seu talento. E o Duca tem que lidar com essa figura que tem que demonstrar força, coragem, que tem que brigar, que tem que ir à luta, que tem que ir à rua, né? Se não tiver um encontro entre essas duas partes, a relação nem rola. É, eu acho que tem, desde o início, né? Tem muita admiração mútua. A Manu... Isso é legal. Ela enfrenta um exército de mentiras, normalmente mentiras contra ela, né? Eu sei porque eu sou casado com ela, então eu sei tudo que é verdade, porque é mentira. Hoje em dia nem o marido vai estar com a gente. O Duca deve acordar de manhã e ele lê uma fake news e diz assim, não, isso aqui eu vou ter que ligar para a Manuela porque nem eu que vou ligar. A minha mãe já fez isso. A minha mãe já comprou satisfação ao meu respeito de mentira que tinham dito o que eu tinha dito. Gente do céu, que loucura. Então, assim, ela enfrenta uma barra muito pesada e a força com que ela enfrenta e tudo me traz mais admiração por ela. Como eu vinha falando, são universos completamente diferentes, porque a política tem uma função bem antagônica da arte, na verdade. A política está aí para criar as regras e para que a gente possa viver juntos em harmonia, né? E a arte não. A arte está para transgredir, a arte não tem regra, é uma coisa completamente diferente. As pessoas que não gostam de mim não se manifestam, elas simplesmente não vão no meu show. Exatamente. Mas a política não. O que ela faz de bom as pessoas esquecem e se ela faz alguma coisa que as pessoas não gostam, elas estão sempre cobrando em cima. É mais ou menos como a questão do síndico, né? O político é assim. Eu gosto sempre de traçar esse paralelo do síndico. As pessoas falam mal dos políticos, mas todo mundo precisa de um síndico, né? E ninguém quer ser. E ninguém quer ser síndico, né? Então, eu acho que, pô, é fogo ser síndico. Ninguém quer ser síndico, né? Porque é só bronca, né? Então, ela é uma pessoa que tem coragem de encarar essas broncas e é fundamental ter o síndico, né? Eu falo assim só pra ficar uma coisa... Mas eu acho que tem coisa que as pessoas não sabem de nós dois, entende? Por exemplo, o Duca é muito mais bravo que eu. Então, assim, as pessoas têm essa coisa, tudo que ele falou, né? Eu fiquei muito impressionada, porque eu não imaginava que existia pessoas que saíam na rua e eram conhecidas e não se incomodavam quando eu comecei a... Tu não conhecia esse universo paralelo. Não conhecia isso, porque, claro, tem toda essa coisa das fake news e tal que surge com muita intensidade depois de 2015, mas antes sempre existiram as pessoas que gostavam e que não gostavam de mim. É claro, antes elas não gostavam, não tinha a ver comigo, elas não gostavam das minhas ideias, né? Virou essa coisa muito louca, pessoalizada, mentirosa e tal. E do Duca, a gente entrava num lugar e ou a pessoa amava ou ela não tinha assim... Não manifestava nenhum. Não manifestava. Então, assim, isso primeiro me impressionou muito, assim, pra mim foi uau, que legal esse mundo. Isso existe, que legal. Isso existe, né? Mas depois, assim, coisas que as pessoas talvez não saibam. Várias vezes na nossa vida, as pessoas me falavam coisas e eu, ah, tá, eu não vou me incomodar, né? Quanto eu vou gastar de energia pra responder isso? E o Duca era... ficava muito mais brabo que eu. Então, assim, essa é uma coisa que as pessoas não sabem. Não tirem o Duca nem o Decker do sério, gente. Eu até fico assim, ah, eu vou fazer isso e aquilo. Mas o brabo mesmo é o Duca, que é o brabo. Cara, mas é que, às vezes, eu acho que é mais difícil tu tolerar a pessoa que mexe com quem tu ama do que contigo mesmo. Porque contigo mesmo tem aquela coisa de tu matar no peito como tu faz, Manu, e toca a vida. Agora, é sofrido a coisa de tu ter, né, uma pessoa do teu lado e se deparar com o que tu entende que seja injustiça ou que não é verdade. É muito difícil. Mas tem outra coisa que as pessoas não sabem que talvez seja a coisa mais importante da nossa relação. O Duca é criado só pela mãe, né? O Duca ficou órfão de pai muito cedo. Então, assim, a relação do Duca com a coisa de qual é o espaço da mulher é muito sofisticada. Entende? É muito, muito anos luz à frente da média boa. Tá? Assim. Não foi à toa que tu te encostou aí, né, Manu? Não foi à toa. Não poderia ser diferente. Eu falei que a mulher era brava, não acreditei. Estou muito brava. Mas, assim, estou falando isso por quê? Porque tudo isso tem relação com o que a gente faz, né, Rodaica? Então, assim, as mulheres, é óbvio, a gente tem essa coisa da notoriedade, então, das pessoas assediarem, que é razoavelmente equivalente. Então, já cheguei em camarim, uma mulher na minha frente sacou-lhe um beijo na boca do Eduardo, né, Internotas? Não vou falar quem é pra não constranger, mas... O Duca não lembra. O Alemão que me defendeu, meu saudoso cunhado. Meu saudoso cunhado. Eu dizia pra ele, eu dizia pro Alemão, sempre o Rodaica. Alemão já tem... Olha, ele tá vendo o celular, ficou nervoso. Eu dizia pro Alemão, que é muito difícil ter uma relação sem sogro, porque o sogro, ele sempre... Os sogros que eu tive sempre me defendiam, e com o Alemão cumpri esse papel de me defender. Beleza Mal, sim. A briga foi o seu Alemão que eu me defendia em Pelotas. Mas, tirando isso, esse episódio de Pelotas, que eu nunca vou esquecer, a vida, ela é... As mulheres são acostumadas com os homens. Ah, ele sai muito, ele viaja, né? Faz parte da cultura que a gente vive, que os homens ocupam um espaço e a gente não. E o Duca não, assim. Ele sempre teve isso muito claro. Seja na criação do Gui e depois da Laura, né? Quer dizer, eu me dei conta muito de como eu reproduzia o machismo comigo por causa do olhar do Duca. É muito... E isso também tem muito a ver com a gente dar certo, né? Porque... Claro. A gente não tem consciência de tudo o que acontece, né? Então, a gente, às vezes, culpa outras coisas pelas coisas que acontecem, né? Então, a gente fala Ah, as pessoas não estão se dando bem na quarentena. Mas, na vida real, não são os grandes problemas que nos internizam, né? Na nossa casa, aqui, por exemplo, na vida real, na quarentena, o problema era a roupa. Eu tenho pavor de estender a roupa. Eu limpo a casa inteira. Inteira. Todos os dias. A vida inteira. Menos estender a roupa. A vida inteira eu rodeei. Então, o Duca... É aquela besteira, né? Sim. Aquilo é a única coisa que me tira do sério, entendeu? Eu faço todos os trabalhos da casa. Eu varro, limpo a privada, tiro o lixo. A hora de estender a roupa, aquilo me irrita. Não vai saber por quê? É aquela coisa. O Duca... Tá, ok. Essa é a minha parte, então. Vou estender aqui a roupa, vou fazer tal coisa, entende? Então, assim, essa coisa dele ser muito mais... De ele dividir responsabilidades, dele ter um olhar super... Zero machista com relação a mim, com relação a Ingra, que é a ex-mulher dele, né? Então, tudo isso também faz parte de quem a gente é, né? Porque... Com certeza. Não é muito comum uma mulher estar nos lugares que eu tô. Se o cara fica ali espizinhando... Nossa, não existe. Ou tu vai odiar, porque tu tá lá, tu vai odiar... Não acontece. Se eu tiver que ficar pensando muito, né? Ah, como é que eu vou estar aqui, vou estar ali e não vou dar conta disso? Se tu não tem alguém que vive contigo, que te acolhe, é muito mais difícil, né? Total. Tu vê só, né, Duca? Eu te elogiando por tu ser um músico, né? Um cara sensível. E aí a gente começa a descobrir outras nuances da personalidade e, inclusive, estendedor de roupa, né? O que agrega no teu currículo uma margem enorme de admiração das mulheres. Eu não odeio estender roupa. Eu acho a pior... Eu descobri que a minha irmã também... A minha mãe até falou assim, será que eu te mandava estender roupa? Eu acho que talvez... Pra ser tão traumatizada... Tu sabe bem que eu faço? Deixa eu te dar uma dica. Quando é parte de cima, camiseta, blusa, eu penduro tudo no cabide e penduro o cabide no varal. Ah, já fica passada. Já fica passada. Na tua casa não falta cabide. É, daí eu dei um jeito de dar uma incrementada no negócio cabide, entendeu? Aí funcionou. Porque aqui eu fico pensando como falta tanto cabide. Eu dou roupa, sempre falta cabide. Sempre falta cabide. Mas deixa eu trazer uma outra coisa aqui que eu gostaria de falar que eu acho que é bem importante. A gente já falou um pouquinho aí do Gui, né? Que já estava presente na vida do Duca quando tu chegou na vida do Duca e do Gui. E depois a chegada da Laura. E eu acho que tem uma coisa muito especial em relação à paternidade. E aí eu vou citar aqui o Amanhã Colorido como uma demonstração assim maravilhosa do que um pai pode dizer a um filho, né? Quando ele nasce. A gente já falou muito sobre essa música, né, Duca? Já fizemos um programa especial. Nossa, eu sou muito fã dessa música. Todo mundo aqui em casa ama. E depois a chegada da Laura que também tem a sua música que é muito linda. Mas eu acho que a Laura como marco representativo também numa mudança que qualquer filho faz na vida de uma mulher. Eu comparo muito, Manu, com a minha história, por exemplo. Eu fui mãe muito nova. E tu sabe que hoje quando eu olho, tipo, mulheres como tu que foram mães muitos anos depois de mim e muitas mulheres da minha própria geração que foram mães muito depois de mim porque eu fui mãe muito jovem. o quanto mudou essa relação de tu ser mãe em relação ao mercado de trabalho e em relação à posição da mulher na sociedade. Porque, para mim, isso veio de uma forma tão intensa na minha vida e talvez eu tivesse tão pouca maturidade para entender que aquilo, às vezes, poderia representar uma certa dificuldade, por exemplo, no meu crescimento profissional. E não existia ainda uma luta, digamos assim, coletiva de mulheres para mostrarem para a sociedade que um filho, sim, faz parte da nossa vida e ele vai estar aqui comigo e talvez eu não consiga entregar a mesma coisa porque eu sou mãe, mas eu sou tão competente quanto. E a minha vida, muito no meu início profissional, foi tentar amenizar o fato de eu ter uma filha para poder crescer e parecer tão boa quanto os outros. e hoje a luta mostra que tudo bem, eu tenho uma filha, ela faz parte disso aqui, eu sou mãe e isso só me agrega, não é um motivo de eu ter que, tipo, o tempo inteiro driblar a minha vida para que aquilo ali não traga algum problema no meu crescimento profissional. Porque eu tive as duas coisas muito perto, né? Tipo, fui mãe e ao mesmo tempo ser mãe te motiva a ser alguém na vida e buscar uma carreira, buscar uma trajetória profissional, graças a Deus eu consegui buscar isso dentro de uma área que eu gostava muito. Mas eu fico muito feliz de imaginar que os meus filhos talvez já não vivam esse problema de uma forma tão intensa como eu vivi. E a gente está falando de uma geração só de diferença. Que bom que teve essa caminhada e o quanto a gente tem para evoluir ainda nessa relação da paternidade e da maternidade. É, assim, eu acho que tem várias razões que fizeram eu viver a maternidade assim com o Duca, né? Foi um processo bem louco, assim. Porque quando eu conheci o Duca cada um tem suas características. Até com as minhas amigas eu brinco, assim. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que começou a sair com um cara e já falou assim olha só você que sou minha eu quero ser mãe tu sabe que se a gente ficar junto tu vai ter que refazer, né? Eu sou o oposto. Eu olhei para o Duca pensei assim primeiro em mim. Falei, eu tinha 30 vá que não dê certo que eu não gosto desse cara eu não vou ficar com ninguém na vida para ter filho. Então, o que eu vou fazer? Congelar os meus ovos. Vou resolver o negócio já, Deu. Falei, olha, pode ser que não dê certo vai que esse cara não queira ter filho eu não vou puxar o assunto eu não sei se eu quero ter filho não sei se eu quero ter filho com esse cara como é que eu vou puxar esse papo? Eu achei muito pessimista na época. O Duca é muito mais otimista que eu. Eu achei muito pessimista eu falei, calma, calma. É, mas ok. Calma, congelar ovos, nada. Mas eu não precisava congelar ovos lá, se eu não queria nem o dinheiro para fazer, né? Eu só fui fazer a consulta para isso. Mas aí, com o Duca eu vivi esse amor assim, que é um amor muito proibido e mal falado, né? Que é o da madrasta. Né? Então, assim, porque as pessoas sempre achavam que eu gostava do Gui para agradar o Duca, né? Quando era o contrário eu tinha um pânico muito grande de acabar com o Duca e perder o Gui. Né? Assim, era o meu grande coisa. Bom, tio, o Duca acabar comigo não existe nenhuma razão para o Gui continuar tendo vínculo comigo porque as minhas irmãs foram criadas pelo meu pai mas existo eu, né? Então, assim, além da relação longeva do meu pai com a minha mãe quando elas eram mais crianças, né? Elas tinham, sei lá, 15 quando meu pai se separou existia um vínculo comigo que tinha rotina, né? Que tinha aquilo de assim e eu pensava eu tinha um pânico com isso, né? E daí, então, eu pensava bom, mas eu vivo esse amor de mãe aí, então, tinha o preconceito as pessoas me diziam isso não é o amor de mãe quando tu for mãe tu vai saber que isso não é o amor de mãe e eu, tá, ok não sei que tu é um amor de mãe nunca foi mãe mesmo então, assim, também pra mim ter a Laura tem um componente o primeiro, né? Que foi o jeito que eu dei a notícia pro Gui primeiro que eu tenho o meu vínculo com os dois entende? Que é uma coisa que pra mim é muito importante foi assim, um momento muito, tem a ver com a nossa relação com o nosso amor, né? Isso é o óbvio, né? Digamos, é o que todo mundo sabe não tô falando que todo mundo sabe mas assim, pra mim teve essa coisa de nós somos uma família nós quatro e o Gui e a Laura se terão pra sempre e num certo sentido né? Existimos nós né? Nós existimos depois teve muito a ver com eu comprovar pra mim mesmo que, bom, é muito diferente gostar da Laura e do Gui, né? mas a Laura mudou o meu corpo mudou, fez eu ver como eu era forte como eu era ser mãe de um bebê é um negócio altamente complexo é a fase que te tira né? Esse vínculo com o mundo do trabalho que tu é punido que a criança precisa de ti não é o caso tem, é muitos anos né? O Gui vai fazer 17 Ah, eu dei 17 Quando eu falei 17 eu achei muito adulto vai fazer 17 A gente fica apavorada o Théo vai fazer 16 eu tô chocada também Não, o Gui é uma dúvida aproveitar pra mandar um beijão pro Fetor Ah, ele eu não sei onde ele tá mas com certeza ele tá em algum outro canto da casa assistindo assistindo beijão, beijão, beijão eu e o Fetor a gente tem uma história que se cruza também assim como contigo né, Rodaka mas o Fetor ainda mais antigo eu é e a gente tem uma relação bem próxima e o Théo tá matando a palavra música já, né? Eu tenho acompanhado dá vontade de entrevistar vocês porque vocês tem uma história conhecida também a gente tem dá vontade de falar a gente tem a gente tem uma história muito parecida nesse sentido, né? tipo o Alexandre também chegou na minha vida já com a Brenda eu entendo exatamente como a Manu a chegada do Théo na resolução do nós finalmente porque cria-se um vínculo real entre os quatro e isso é muito definitivo no relacionamento as pessoas as pessoas são muito chatas porque elas não nos aceitam né? é difícil as pessoas se metem na vida dos outros elas enfermizam elas dão palpites sabe? é é muito doído isso tudo agora rodou um desabafo aqui é agora é muito doído é muito doído né? assim esses dias uma menina que é madrasta fez uma entrevista comigo e ela fez eu me dar conta de coisas também né? assim dessa coisa as pessoas diziam que eu fazia as coisas com o Gui por causa do Duca né? quer dizer que não precisava que eu fizesse nada é que o olhar externo ele é sempre muito julgador e é um julgamento completamente injusto porque ele não tá nem um milímetro na tua vida real pra enxergar então se a gente começa a absorver esse tipo de coisa dá um pânico né? dá um sei lá dá um troço na vida da pessoa porque é ideal demais o Gui é um menino absolutamente acima da média de apaixonante as pessoas que o conhecem sabem disso entendeu? mas enfim e a Laura a Laura então assim na verdade quando eu fui mãe da Laura eu fui mãe muito preparada já porque eu já tinha pensado que todos os piores sinais né? só que eu assim como tu eu fui criada por uma mãe que dizia que não mudava nada então minha mãe sempre foi muito pragmática nós somos cinco minha mãe tem uma vida super trabalhadora lutadora né? mas ela dizia assim filho não muda nada e eu acreditava naquilo né? e eu quando comecei a cuidar do Gui que a gente sempre dividiu responsabilidade eu falava caraca muda tudo muda tudo nossa a minha mãe me contou uma história um pouco romântica né? e aí então quando a Laura chegou a gente já tinha entre nós né? eu já tinha voltado de Brasília pra cá eu tomei a decisão de não concorrer à prefeita né? tu te preparou pra chegada da Laura eu me preparei pra chegada dela né? sim digamos assim eu fiz um estágio com o Gui no final da infância dele né? porque quando a Laura nasceu o Gui tinha 12 pra 13 anos né? 12 anos né? então assim tinha no finalzinho tava assim nas primeiras idas sozinho no super é é mais ou menos como aqui em casa a chegada do Teltan com a Brenda que a Brenda também já tava maiorzinha e eu acho que é muito saudável também esse momento quando a gente tem no meu caso eu tive as duas gestações né Manu? então também vivi a gestação e esses primeiros momentos da mãe do bebê pequeno em dois momentos muito distintos da minha vida e foram duas experiências completamente diferentes e por isso que eu também acho que ser mãe é sempre diferente a cada gestação e a cada filho porque a experiência muda né? a idade que tu tá vivendo que tu tá fazendo enfim mas a gente falou agora dessa coisa da chegada dos filhos e da resolução da família fortalecida né? pelos quatro e é inevitável pra mim aqui também elogiar mesmo porque eu acho foda quando isso acontece assim a relação que vocês têm por exemplo com a Ingra que eu sei que é uma relação construída como tudo na vida tem que ser né? e é bacana ter isso também né? porque a Ingra é a ex-mulher do Duca é a mãe do Gui mas o Gui foi criado pelo Duca com a participação ativa da Manu então tipo assim tem um trio ali de amor em torno dele e esse trio conseguiu num determinado momento se entender e se unir pelo bem maior que é o filho e isso é maravilhoso porque também fortalece a família como um todo principalmente né Rauda? porque a gente tem que eu acho né que a gente tem que respeitar as escolhas das pessoas de todo mundo né? então assim cada um tem se posiciona no tabuleiro né? e tu tem que deixar a pessoa jogar o jogo que ela quer jogar e jogar o teu jogo e cada um respeitando os seus espaços né? e o que quer as coisas elas são o que a gente quer que elas sejam de certa forma a gente vai conduzindo a vida da maneira que a gente acha mais mais adequada respeitando respeitando esses espaços que as pessoas deixam que as pessoas ocupam né? sempre com respeito eu acho né? e tentar entender e não julgar né? é muito fácil julgar numa relação desse tipo né? onde tem várias responsabilidades para ser distribuídas e de repente são distribuídas de forma não tão usual vamos dizer assim né? é fácil julgar né? mas não é acho que a gente não tem que julgar a gente tem que dar o melhor da gente sempre por isso que a Manu falou ah o Duca não é nada machista não sei o que pô a coisa que eu mais gosto é poder ser útil né? ajudar sim que é coisa melhor na vida de se sentir útil para alguém é maravilhoso então por exemplo quando eu levava a Laurinha para mamar lá na Assembleia Legislativa né? que eu levava todo dia né? para mamar assim como eu levava no mestrado da Manu eu levava lá na URQ eu invento coisa né Rodaica eu fiz o mestrado com a Laura eu passei na prova a Laura tinha 15 dias essa criança ela é essa criança é diferente de todos os outros porque as crianças normalmente tu bota no carro ela dorme a Laurinha não a Laurinha ela não estava de surto quando ela estava no carro ela surtava o tempo inteiro então para mim daqui de casa até o Campos do Vale aqui perto do Parquão nossa gente Campos do Vale Campos do Vale aqui nós eu falava 40 minutos e me interrompo mas sabe o que eu ia dizer disso que você está falando Rodaica isso assim para mim né tinha duas tem duas marcas uma que eu sempre pensava se eu ia gostar do Duca se ele fosse diferente sabe? então eu ficava pensando às vezes óbvio eu me incomodei muitas vezes aqui deve ter um monte de mulher com ex-mulher né? todo mundo sabe do que eu estou falando né? quem está assistindo acontece gente é da vida total isso é não é? eu não sei se as pessoas nascem santas eu não nasci né? às vezes eu me incomodava eu pensava assim por que que eu tenho que fazer tal coisa né? e aí eu pensava assim será que eu ia gostar do Duca se ele fizesse o oposto? como que eu ia olhar para o Duca se ele não brigasse por aquele lugar pelo Gui né? eu não ia gostar dele eu não ia ter respeito por ele eu não ia eu não ia ter a mesma admiração por ele né? então eu também tive que acomodar os meus sentimentos a partir do olhar que eu tinha para o Duca e para o Gui né? quer dizer eu não ia estar justo isso né? que eu promovesse qualquer coisa que não fosse o encontro do Gui com a mãe dele eu ia achar um horror né? então assim é óbvio não é que foi fácil tudo zen tudo né? é só roda é como eu falei é uma relação construída mas é que também não faz o menor sentido a gente ter como propósito na vida da gente dizer ao outro que é necessário ter equilíbrio que as pessoas tem que pensar no bem comum que tu busca uma vida mais tranquila e tu não aplicar isso dentro da tua própria casa como com os teus né? esse é o nosso eu acho que deu certo né? porque o Gui é um guri maravilhoso ele ama muito a mãe dele né? assim então acho que deu tudo certo né? a gente vive em casa e isso que tu falou agora também acho que deixa assim mais de uma coisa mais geral né? é que as pessoas prestarem mais atenção para o que está próximo mesmo né? para o seu filho para a sua mulher exatamente aí é que a gente transforma a sociedade de fato né? está todo mundo dando muito pitaco para fora e não está olhando para dentro né? tipo assim pô os caras querem fazer um monte de coisa mas aí o filho não está assistindo a mulher o cara não compreende a mulher não deixa a mulher crescer e às vezes vice-versa né? eu acho que isso é muito importante para o futuro que vai vir porque a gente está passando por um momento certamente de transição né? eu não imaginava que fosse ser tanta transição mas veio tudo junto veio tudo junto que loucura nossa então acho que é o momento da gente refletir muito sobre tudo eu acho que o nosso papel como pais e educadores ele é fundamental nessa hora né? e o momento de olhar para fora e julgar questionar brigar discordar é o momento que a gente não olha para dentro e não constrói aquilo que a gente entende que são os valores certos né? e muitas vezes a gente não tem realmente esse olhar para dentro falta 10 minutos para fechar uma hora eu estou muito chateada agora faltam 12 minutos é para aí mas olha só deixa eu tenho até umas coisas que eu tinha bolado aqui porque eu não vou terminar essa essa live sem fazer um ruído né? sem testar esse casal sem entender assim se o negócio está afinado por aí ou não mas antes a gente não está mais a brigar não não duca se tu pudesse mudar alguma coisa na Manu o que que tu mudaria? a Manu de agora que já a cara que eu fiz para ele hoje de manhã que ele mandou eu olhar no vídeo ai olha se contar que cara não acho que assim é mudar eu acho que é aí que está eu estaria me contradizendo porque o que eu falei foi justamente que a gente tem que respeitar como elas são e como elas se posicionam mas é que eu estou te dando uma chance do gênio da lâmpada entendeu? é uma chance única ele vai chegar vai te perguntar e aquilo ali vai se realizar vai acontecer ela já sabe eu sempre brinco com ela assim ela e a Laura poderiam diminuir um pouquinho a tagarelice só só um pouquinho só um pouquinho eu adoro que a filha já veio igual nossa a Laura hoje fez um discurso também sobre o povo eu sabia que metade do povo eram mães ai eu ai gente não tinha pais era metade mãe e metade filho mas ao mesmo tempo que eu gosto também é essa tagarelice que é essa coisa da gente conversar muito conversar muito então na verdade é mudar assim não porque eu gosto dela do jeito que ela é só vamos dar uma diminuída na tagarelice então Manu agora é a tua chance mas a profissão dela existe tagarelismo o que eu queria do Duca o Duca sabe porque eu tenho ascendente em virgem então eu sou super organizada as pessoas não sabem eu sou super metódica eu sei onde está tudo o Duca nunca sabe onde está nada então eu queria que ele soubesse onde está a carteira e a chave dele que sonho que sonho e outra quando sai de casa carregar todas essas coisas e não lembrar durante o caminho que vai esquecendo olha isso aí também todos os dias ele fala assim a minha carteira será que eu perdi? acho que está no carro aí eu falo o Duca está na cadeira olha embaixo do agora eu ouvi um barulho eu acho que o Alexandre vou chamar ele aqui para dar um oi para vocês porque agora eu estou me identificando muito com a conversa aqui em casa não é só perder é achar que levou junto e não levou sabe volta umas quatro vezes que estranho que estranho sempre ele acha estranho que estranho eu não estou achando a minha carteira tipo assim de estranha não tem nada né a gente já vive assim todos os dias igual eu fico ali agora na quarentena eu falo assim até a Laura vem dar um oi aqui olha lá e aí queridos como é que está aí a minha carteira acabei de descobrir que o Duca também esquece a carteira a chave não sabe onde é que botou e acho estranho que perdeu e aí às vezes às vezes ele ainda inventa que eu que mudei de lugar cara a vida é muito louca não dá tempo de lembrar de tudo não dá agora a Laura já aprendeu a dizer para ele a minha frase mágica que é assim as coisas estão exatamente no lugar que tu deixaste sensacional pronto já resolveu o problema da família mas tu é assim também Feta eu te esqueci as coisas não sabe onde é que botou todo dia todo dia eu tenho problema com as mãos as mãos me atrapalham eu boto as coisas na mão aí eu largo porque eu tenho que fazer outra coisa ah cara é um horror é um horror e aí vai chegando a idade e aí essas coisas complicam muito né a Duca começa comigo também Rodaí que ele fala assim espera ter 50 tá cansada tá cansada espera ter 50 tu já tem 50 Duca? não o Duca não tem ainda e 50 e 50 e 50 e 50 agora no isolamento ele tá dizendo que não contou não contou mas esse ano não vai com a Leia deixa pro ano que vem esse 50 esse ano não deu pra comemorar esse ano não valeu nada não aconteceu o pior é que já tá no meio do ano né poxa é verdade cara daqui a pouco a gente pisca e é Natal inclusive tu não viu ainda o meme que tem desculpa eu não queria estressar você aí a máscara com Feliz Natal com quem pra tão vendendo máscara de Feliz Natal eu não queria estressar pra sair do isolamento mas Feliz Natal agora fala pro Théo que vai ter um baixista aí junto pra ajudar na banda cara eu ia te falar isso o Gui não tocava até então né começou agora ele não tocava aí eu falei eu Gui tu não tá fixa pra baixo aí tô precisando de um baixista aqui no isolamento aí ele eu gostaria eu gostaria eu falei pô então o cara tá aqui o baixo do tio Alemão tá aqui ó pega aqui o baixo aí deixei aí um dia eu tô passando no quarto dele e eu escuto um som de baixo legal pra mim a vingança era nirvana era Black Eyed Peas uma linha do Black Eyed Peas massa eu falei ah ele deve estar escutando no YouTube ali né não é ele era ele que tava tocando a linha cara eu falei ah não então vamos conversar e agora ele já tá tocando a linha do Amanhã Colorido que é bem difícil a linha do que o Luciano fez pra Amanhã Colorido ele tá tocando já eu tô tocando o dia especial eu até vi o dia especial o dia especial sim eu vi maravilhoso maravilhoso eu vou fazer esses guris não vão crescer ainda eu vou fazer banda e tudo isso e a segurança a gente fez o jornal do almoço eu perguntei o Guilherme tu quer participar do jornal do almoço claro claro que quero e tu canta tu canta comigo claro eu canto claro que canto mas olha pô que bacana esse despertar dele né aí fizemos a live do jornal do almoço né e ele foi super tranquilo ali cantou tocou assim foi super natural assim que legal muita loucura tô muito feliz e agora segue estudando aqui na quarentena imagina a tua felicidade porque até então ele não tinha demonstrado né nenhum interesse às vezes as coisas demoram um pouquinho pra acontecer deixa eu pedir licença pra vocês eu tô servindo uma pizza ali vai queimar tô sentindo o cheiro aqui tá vindo beijo vocês tchau tchau tu não come essa pizza inteira gente olha só agora sim Manu agora a gente tá seis minutos passa muito rápido esse tempo do Instagram é um tempo do Instagram é paralelo ele não é o tempo real acho que eles estão mentindo aqui pra gente vamos fazer o seguinte ó eu quero saber quem é mais na opinião de cada um eu digo o que e um aponta o que acha que é ou se aponta ou aponta o outro tá pra gente encerrar fazendo um joguinho né gente sexta-feira até dois sabe lá onde isso pode dar depois olha eu vi a Didale Bint e fui fazendo com o Tom Brady ontem esse jogo é esse o nível tá é esse é outro aponta pra ti ou pra mim quer mais? por exemplo assim ó isso por exemplo Duca a primeira pergunta quem é o mais romântico? já discordamos não já discordamos sou eu eu tu concorda? tá ela é mais ela é mais tá quem é o mais vaidoso? não 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 tu né que nada não eu quero eu quero um exemplo de cada um por que que a Manu é mais vaidosa? ah porque ela tá sempre se arrumando tá sempre bar cabelo maquilagem sabe por causa dos hábitos quem é que tá sempre estressadinho com os cachos? eu nem tomava banho né? eu não falava isso que eu não tomava banho ah os Lendek não são muito bons de banho é uma verdade o alemão falava isso e eu acho que é uma verdade mas o Duca também cheirou ah bom a gente tá falando confundindo vaidade com higiene não sei mais é eu ia dizer não chegamos nesse ponto eu nem quero saber mas o negócio da vaidade já é uma perfumaria e higiene aqui em casa galera quem é o mais preguiçoso? olha temos uma tá ótimo é porque é muito discrepante quem é o mais saudável assim aquela vida equilibrada alimentação em ordem opa não sei o Duca claro o Duca é velejador paraquedista atleta eu sou ah é verdade eu luto pra eles que lutem eu luto pra sair da cama cetogênico cetogênico agora eu tô cetogênico o Duca faz dieta o meu maior orgulho da Laura é que ela fala assim pra todas as pessoas meu pai faz dieta a minha mãe não escolherei o meu lado logo mais né deixa ela crescer um pouquinho ela escolhe qual é o melhor quem é o mais paciente? é isso ele é o mais paciente mas é o mais bravo também sim é que tem uma hora que o limite né todo copo ente uma hora não é possível o Duca tem uma paciência de Jó gente nossa ai que bom isso que bom que bom agradeço quem é o mais bagunceiro? a virgiriana eu sou bagunceiro mas ai é o seguinte aquela dica do cabide pra estender a roupa já vai te ajudar entendeu se bobear já bota o cabide direto no armário entendeu eu sou bagunceiro mas é um esforço é bagunceiro mas tu ajuda 100% eu ajudo mas eu sou bagunceiro por raiz por natureza até porque eu não acho as coisas quem é que dorme mais tarde? eu e quem é que acorda mais cedo? ela tá no óbvio sim porque também né senão teríamos um problema durante muito tempo ela foi dormir mais tarde ou acordou mais cedo porque ela não dormia antes mas agora ela dorme ok é ok é pouco mas ok quem é que reclama mais? reclamão olha temos uma convicção porque foi rápido o negócio isso não é ser rançoso ser rançoso é ele temos mais um quesito quem é o mais rançoso? rançoso sou eu quem é que elogia mais? não sei é que ela não escuta os elogios eu elogio o tempo todo mas ela não escuta ela sabe que não tem defeito nela mesmo então quem é o mais surdo? tá e pra encerrar é porque o Duque eu falo assim como tu tá lindo eu sei autoestima masculina eu tenho uma autoestima a minha meta na vida é ter a autoestima de um homem branco que bonito é uma coisa assim alguém no jornal do almoço ah o primeiro jornal do almoço eu tava encantando é é que é uma família empoderada né uma família artística é um outro nível de gente mano a gente tem que andar muito pra chegar aí é outro nível agora pra encerrar quem é que ama mais? mais amor assim mais ó acho que os dois os dois amam muito queridos que coisa boa dividir essa sexta noite com vocês eu adorei a nossa conversa é fico feliz de ver vocês dois bem dando risada e relembrando momentos da vida que às vezes a gente esquece no meio da loucura do dia a dia esquece adorei Rodaica obrigada por também melhorou a relação ouvi bastante coisa boa deu uma animada pra sexta noite né dei animada botei até uma camisa nova pra ficar em casa o problema é que tá sempre de pantufa né mas Rodaica tu sabe que a gente sempre foi teu fã tu é um baita profissional um orcaólico total tipo nós assim a gente é meio parecido nós né os dois casais nos identificamos você é muito orcaólico e vocês pô tu tem uma trajetória fantástica o Alexandre também mas falando de ti eu sempre te admirei e sempre pude participar muito né da tua trajetória muito muito obrigado pelo convite é a primeira vez que a gente aparece juntos pô eu tô muito feliz vocês disseram tudo que gostariam de dizer juntos ou faltou alguma coisa? ah a gente vai continuar conversando aqui eu e ela depois não não qualquer coisa vocês gravam e mandem que eu publico não tem problema pra sempre adoro manda um beijo adorei manda um beijo para as crianças também quer dizer para os jovens queridos para vocês também para a família toda agora vai ser o momento de sextar do Gui que a gente vai libertar ele da Laura queridos ou vão chegar lá e a Laura tá capotada já talvez e vai tornar o Gui o encantador da Laura toda sexta-feira de noite fica a dica queridos um beijo bem grande para vocês muito muito obrigada boa noite obrigada beijão gente deixa eu dar um boa noite para todo mundo que nos acompanhou aqui também muito muito obrigada por dividir essa sexta-noite com a gente nesse clima cestou para a gente ter uma conversa mais leve mais divertida assim como todas as lives eu vou deixar essa aqui disponível também no IGTV na semana que vem eu tô de volta com outros convidados inclusive um casal na próxima sexta-feira à noite 10 horas da noite também não vou nem dar spoiler durante a semana eu vou contando porque são figuras muito especiais que a gente vai aproveitar aqui para ter um papo também beijo grande boa noite bom fim de semana se cuidem quem puder fique em casa quem tiver que sair cuida do outro usa máscara lava a mão tudo aquilo que a gente já sabe para cuidar da vida um do outro tá bem beijo tchau boa noite e aí E aí